Vou contar um pouco mais sobre a vida e a obra da minha tia, tia-avó. Tarsila nasceu em 1º de setembro de 1886, no interior de São Paulo, em uma das fazendas do pai. O pai era um homem muito rico, um piloto rural, e ela passa a infância entre as fazendas do pai, adolescência também. Quando ela tinha 16 anos, o pai manda ela para Barcelona, ela vai para um colégio de freiros, o que também era muito comum nessa época, mandar as filhas para estudar fora do Brasil. Lá que ela pinta o primeiro quadro, o Sagrado Coração de Jesus. Na volta, ela já tinha 18 para 19 anos, ela se casa, aqueles casamentos arranjados, que era também muito comum nessa época. ele era primo da minha bisavó, então ela se casa com o André Teixeira Pinto, ele era um fazendeiro, e aí ela passa a viver em uma das fazendas também, em outra fazenda do pai dela. Mais tarde, o pai dela dá uma das fazendas para ela, e realmente ela passou a vida inteira entre essas fazendas. Depois desse casamento, ela teve uma filha, a única filha que ela teve, mas ela não estava feliz. Diz que tinha uma diferença cultural muito grande entre ela e o marido, e diz que ele estava traindo ela também com a cunhada, imagina. E eu costumo dizer que hoje em dia era mais do que motivo para uma separação. Só que naquela época, a mulher tinha que aguentar qualquer coisa do marido e tinha que continuar casada. Quem apoia ela nessa separação foi o pai. E o pai dela, meu bisavô, ele era uma pessoa de uma mente mais aberta, ele era republicano, abolicionista, e sem o apoio do pai, ela não teria se tornado essa grande artista. Não era um apoio só financeiro, era um apoio também emocional muito grande, que realmente uma separação naquela época era um escândalo na sociedade, e ela contou muito com o pai nesse momento. Aí depois, ela já tinha por volta de 30 anos, aí que ela começa a estudar arte. Primeiro ela estuda um pouco de escultura, depois ela começa a estudar desenho e pintura, e vai estudar com o Pedro Alexandrino, um mestre acadêmico, mas muito bom, um grande pintor, muito importante naquela época. E lá ela fica conhecendo a gente a Malfatti, elas ficam muito amigas. E a Tarsila depois vai para Paris, em 1920, e lá em Paris, ainda fazendo estudos acadêmicos, mas lá em Paris, ela fica sabendo da Semana de Arte Moderna, fica sabendo do movimento modernista, e depois da Semana, através das cartas da Anita. Então, ela volta para o Brasil em 1922, mas a Semana ocorreu em fevereiro, ela volta em junho. E aí a Anita apresenta a Tarsila para o grupo modernista. Bom, o Jorge Andrade, quando viu a Tarsila, foi aquele amor à primeira vista, aquela paixão dos dois, e começam a namorar. Ainda no começo, era um namoro um pouco escondido. Ela tinha se separado do primeiro marido, mas no começo foi uma separação de corpos. Depois, o pai dela consegue anular o casamento para poder se casar com o Zó de Andrade, mas isso foi no ano de 1925, que o pai consegue anular o casamento. Em 1926, ela se casa com o Zó de Andrade. Mas, aquela paixão enorme, eles formam o Grupo dos Cinco também, que foi um grupo que agitou São Paulo culturalmente. Esse grupo era formado pela Tarsila, Osvaldo, Anita Malfatti, Mário de Andrade e Menotti Delpintia. E, como eu disse, eles promoviam jantares, reuniões, enfim, para agitar mesmo a cultura aqui na cidade de São Paulo. Bom, depois Tarsila volta para Paris, porque ela disse que começou a compreender a arte moderna aqui no Brasil, que foi nesse contato com o grupo modernista. E aí, ela queria aprimorar os estudos dela. Ela volta para Paris no finalzinho de 1922. Osvaldo vai um pouquinho depois, no começo de 1923. E lá, claro, eles ficaram juntos e viveram juntos lá esse tempo. E primeiro eles conheceram um poeta, o Blaise Andrade. Na época, ele era o poeta mais importante da França naquela época. E o Blaise acaba apresentando para eles toda a intelectualidade que vivia em Paris. Eu digo a intelectualidade do mundo. Os grandes artistas, os principais artistas, iam para Paris nessa época mesmo, para ter essa convivência, para aprimorar a sua obra. E Tarsila, depois, daí começa a estudar com Fernanda Leger, que foi, acho que, o pintor que mais influenciou a obra dela. Estudou também com Liot, Blaise, os grandes mestres cubistas. E também começou a conviver com Picasso, que virou um grande amigo. Brancuzzi, um escultor também, ficou muito amigo dela. Escritores como Jean Cocteau, músicos, Éric Satie, Stravinsky. Enfim, ela viveu aquela efervescência cultural muito forte, muito importante também naquela época. E lá, nesse ano de 1923, ela pinta o quadro A Negra, que foi realmente o primeiro quadro com essa importância dela. E acho que talvez até um dos primeiros quadros com essa importância da arte moderna brasileira. Esse quadro, quando o Leger viu, ficou muito impressionado. Ela chamou todos os alunos dele para verem o quadro. Ela pinta também o manto rouge, aquele quadro que ela se mostra linda, com aquelas roupas maravilhosas. Ela foi também um ícone de moda. Ela se vestiu com os grandes costureiros da época, principalmente Jean Patum. E o manto rouge é o modelo do Jean Patum. E Poiré. Poiré era um costureiro que era até um pouco exótico. Então, também acho que precisava ser uma mulher de muita personalidade para se vestir com Poiré. E esse ano de 1923, como eu falei, foi muito importante. Mas ela volta para o Brasil em 1924 e traz o Bé Sandrá. Ele queria muito conhecer o Brasil. E aí eles formaram um grupo dos amigos modernistas para mostrar o Brasil para o Bé Sandrá. Eles passam o carnaval no Rio de Janeiro. Diz que o Bé Sandrá ficou alucinado no Rio de Janeiro com as rodas de samba, com aquela cultura popular. Depois eles passam a Semana Santa nas cidades históricas de Minas. Dessa, eu fico muito impressionado com o Aleijadinho. Mas em Minas, a minha tia diz que encontrou novamente as cores que ela gostava na infância. As cores caipiras. Que os professores diziam que ela não devia usar essas cores juntas. que eram de mau gosto. E ela, uma mulher de muita personalidade, fala. Não, são essas cores que eu gosto e eu vou usar essas cores nos meus quadros. Aí ela se torna realmente a grande pintora brasileira. Ela dizia que ela queria ser a pintora do Brasil. E aí ela começa a usar a técnica que ela aprendeu na Europa no ano de 1923. ela fez a técnica cubista, que era muito avançada para a arte acadêmica aqui no Brasil. Mas ela queria também mostrar o povo brasileiro, a paisagem rural e urbana do Brasil. A fauna, a flora e as cores caipiras, as cores brasileiras. Aí ela realmente se torna a grande pintora do Brasil. Bom, depois ela passa o ano de 1925, 1926 também, indo e vindo para Paris. O ano de 1926 é um ano muito importante. Ela faz a primeira exposição em Paris, numa galeria muito importante, Galeria Percier. E a exposição teve uma crítica muito favorável. Isso tudo foi também dando confiança, dando suporte para a arte dela. Bom, em 1926, como eu falei, foi o ano que ela se casa com o Zóio de Andrade. Foi um ano também muito importante nesse sentido pessoal. E aí, em 1928, ela queria dar um presente para impressionar o Zóio de Andrade. Ela realmente conseguiu impressionar o Zóio de Andrade. Ele ficou realmente alucinado quando viu o quadro. Ele dizia que parecia um homem plantado na terra, que parecia um indígena. A interpretação que ele dá para a obra. Ele chama um grande amigo, o escritor Raul Dopp, que também fica muito impressionado com a obra. E aí ele fala, Raul, a gente tem que fazer um movimento em torno desse quadro. Oswaldo escreve o Manifesto Antropófago e depois fazem um movimento antropofágico inspirado nessa obra. Isso é muito importante. Uma obra pictórica influenciar um movimento tão importante aqui no Brasil. Isso realmente foi uma coisa inédita. E esse quadro já nasce com essa história tão importante, tão marcante para a arte brasileira. Esse quadro realmente virou um grande ícone da arte brasileira. E esse começo da história do quadro foi realmente muito importante. Eu vou só contar um pouquinho para vocês a minha interpretação sobre a Abapurum. Para mim, a Abapurum é um autorretrato dela. Para mim, ela estava com a mão apoiada na cabeça, as pernas cruzadas, sentada em frente a um espelho, um espelho inclinado. Nessa perspectiva, ela viu o pé dela em primeiro plano bem grande e a cabeça dela pequenininha no plano mais fundo do espelho, exatamente nessa dimensão do Abapurum, do quadro Abapurum. Claro que a interpretação que eu sou de Andrade deu, isso vai ficar muito mais forte do que a minha interpretação. Mas, para mim, a inspiração para ela fazer o quadro é realmente, foi a figura dela nessa perspectiva. Sempre me chamou a atenção o pé do Abapurum, aquele dedo médio bem maior que os outros. Eu falava, só pode ser o pé dela, ela não pintou isso à toa. Realmente, a minha irmã se lembra perfeitamente do pé da tia Tarsila. Esse pé realmente tinha esse dedo bem maior. E também, a minha madrinha, a sobrinha dela, ela lembra muito da casa onde a Tarsila vivia com os Ordem Andrade nessa época, que era a casa do pai dela, até a minha madrinha morou lá também. E eu perguntei para ela se tinha algum espelho no ateliê da Tarsila. E ela disse que no corredor, na entrada do ateliê, tinha um grande espelho apoiado no chão. Esse espelho inclinado, que provavelmente ela se viu nesse espelho para poder se inspirar para fazer esse quadro. Bom, depois, no ano de 1929, aparece uma moça, uma moça muito inteligente, muito bonita, chamada Pagum, Patrícia Galvão. E a Tarsila ficou com dó da Pagum, era uma moça muito simples, de uma família mais simples. E ela meio que adotou a Pagum. Então, quando tinha um jantar, uma exposição, alguma festa, ela emprestava uma roupa para a Pagum. E ajudou muito a Pagum. Bom, o que aconteceu? Os Ordem Andrade e a Pagum começaram a ter um caso. Minha tia não sabia de nada, a Pagum ingravida. Depois, Os Ordem e a Pagum falaram, bom, e agora? O que a gente vai fazer? Bom, a Pagum acaba se casando com um empregado da Tarsila, que era apaixonado por ela. A Tarsila e Os Ordem foram padrinhos do casamento. Ou seja, a minha tia não sabia realmente de nada o que estava acontecendo. E depois, saem em Lua de Mel, a Pagum e o Belisário, o empregado da minha tia. Diz que Os Ordem vai atrás deles, tira o Belisário e vai ele de Lua de Mel com a Pagum. Aí, claro, a minha tia ficou sabendo de tudo, ficou realmente arrasada. E quando ele volta, Os Ordem Andrade diz que volta pedindo perdão, que foi só um caso, que ele amava ela, que ele queria voltar para ela. E minha tia, mais uma vez, não quis saber mais dele e, mais uma vez, banca essa separação. Bom, estou contando tudo isso para dizer que quando ela se separa, ela fica com o avô puro para ela. E isso sempre me intrigou. Aí, claro, eu fiquei imaginando que nessa separação ela não queria que esse quadro ficasse com Oswaldo e com a Pagum. Queria que ela guarde esse quadro para ela. Bom, depois disso, ela namora ainda Osório César, um psiquiatra comunista. Ele arruma uma exposição para ela em Moscou. Eles vão para Moscou, fazem a exposição lá. Na volta, ela participa de algumas reuniões do Partido Comunista, foi presa. Regime de Getúlio Vargas, né? Então, foi presa. Ela sai da prisão, diz que ela brigou com o namorado e nunca mais quis saber de política. Mas o fruto dessa história toda é o quadro Operários. Essa fase tão importante da obra dela, com esse cunho social e um quadro também icônico da arte brasileira. Bom, Tassila ainda, depois desse namoro, ela ainda tem mais um companheiro, é com quem ela fica mais tempo, o Luiz Martins. E o detalhe é que o Luiz Martins era 21 anos mais novo que ela. Então, puxa vida, realmente foi uma mulher de muita personalidade, de muita força e de muita vanguarda. A gente vê essas vanguardas também muito nas obras, né? Obras tão importantes como A Lua, como O Sol Poente, Cartão Postal, O Lago, essas obras que ela pinta depois, que ela faz o Abapurou. Bom, o quadro A Lua foi vendido para o MoMA em 2018 por mais de 20 milhões de dólares. Então, também é um grande orgulho, não só para mim, em nome da minha tia, mas para a arte brasileira, ter um quadro lá no meio de quadros de Picasso, LG, de grandes artistas. E a minha tia hoje seria realmente essa mulher de vanguarda, essa mulher empoderada, só que ela fez isso há mais de 100 anos. E eu tenho muito orgulho dela, foi uma pessoa que teve um certo reconhecimento ainda em vida. Ela chegou ainda a vender algumas obras, participou das primeiras Bienais de São Paulo, depois participou da Bienal de Veneza também, uma Bienal importantíssima. E é muito bonita a relação dela com a vida, que ela tinha um amor enorme para a vida. Ela perdeu a única filha, a única neta, teve grandes perdas também. Mas isso, nada disso tirou essa alegria de viver. Ela morre com 86 anos, em 1973, e ainda deixou algumas obras para a gente, algumas obras que ficaram inacabadas, e deixou um legado importantíssimo para a arte brasileira. E aí E aí